Mônica, você vai ser a primeira de girar? Oh, não! Um cacto eu não quero! Mais disso, de chantilly, eu adoraria! Assim não pode cacto, então é cacto! Lamentável, mas eu vou ter sorte! Veremos! Eu disse, não é nada melhor do que chiclete ruba-buba! Olha só quantas! Quero tirar logo da embalagem e decorar meu bolo! Acho que vai ser algo delicioso e muito bonito! Enquanto, tá ficando um bolo mais brilhante que eu já vi! E isso não é tudo! E do chiclete que sobrou, eu vou fazer um coração lindo! E aí, Mônica, você gostou? Acho muito fofo! Vamos prová-lo! Oh, sim! É muito gostoso! Esse bolo eu quero comer inteiro! Posso provar pelo menos coração? Claro que não! Eu vou comer sozinha! Quer ver? Uma bolha maior da sua vida que você já viu! Você não quis compartilhar? Então nem quero olhar na sua bolha! Pegue! O quê? Como se atreva? Agora todo meu rosto coberto de chiclete! Chega de rir! Come seu bolo com cacto! Como posso comer? O cacto é muito... Bingo! Doi! Exatamente! Se eu vou tirar a agulha assim, então... Não vai dar problemas, mas... Tesoura de manicure? Não é suficiente! Gente, isso é demais! Acho que esse alicate é maravilhoso! Ai, como é tédio! Pronto! Agora falta um pouco! Rola a cacto no meu bolo! Oi, tá aqui! Olha! O que eu inventei? Parece fofo! Chega de falar! Melhor começar a comer! Espero que o sabor vai ser gostoso! Oh, não! Parece que eu tô comendo bolo com sabor de grama! Que horror! Boa apetite! Eu quero ser a primeira pra gerar! Você está me zoando! Odeio de mexilhões! Por que eu tô... Sem sorte! Porque eu sou sortuda! E eu tenho chantilly! Uhul! Vou colocar agora mesmo no bolo! E vai tornar esse bolo melhor ainda! Pronto! E agora posso desfrutar! Olha, parece Santa Claus! Papai Noel! Você tá com inveja e eu tenho o bolo inteiro coberto de chantilly! Delícia! Eu também gostaria! Um bolo de espera também! Aliás, com mexilhões! E aqueles são tão horríveis! Tão duros! Bom, quebrei dente! Que horror! Não quero mais! Não, 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 não! Por favor! Você não sabe descascar! Olha só! Precisa tirar meu bolo! Aqui! Bora! Pronto! E agora pode decorar seu bolo! Nossa, que fedor! E eu preciso comê-lo? Claro! Como eu posso provar? Como posso estragar esse bolo magnífico? Só de olhar, eu vou vomitar! E eu vou vomitar de verdade! Nossa! Que que é isso? Uma pérola? Se use! Vai embora! Eu quero abrir, Michelão! Então, minha pérola! Não devolve pra mim! Ou não? E agora? Cadê? Eu preciso achar a primeira! Por que você? Eu vou achar! Porque a pérola é minha! O que que é isso? Não tem nada! Vazinho! Bom, dessa vez, minha vez de girar a roda! Não, minha vez! Oh, sim! Sonhei com isso! Pra ter esse marshmallow! Com isso, o bolo vai ter um sabor incrível! E também dá pra fazer tracinhas! Nada legal! Vamos ver o que me espera? Nossa! Hoje não é meu dia! Dessa vez, eu tenho meu ojo! Exatamente! Com o que você precisa decorar seu bolo! Bom, não há nada o que fazer! Pronto! Nunca provei esses sabores! Uma combinação estranha! E horrível! Nossa! Que barulho horrível! Preciso tampar meus ouvidos! Oh, eu tenho uma ideia! Se eu vou colocar água quente no meu bolo, então o miojo vai ser macio! Lindo! Agora eu tenho o prato pra almoçar! Uhul! Tô gostando! Enquanto Mônica tá comendo o miojo, eu vou colocar esse marshmallow no meu bolo! Isso que eu entendo! Lindo demais! Mônica, nem pensar! Você tá almoçando, então almoça! Acho que se o Zé não vai ficar triste, você vai pegar essa tracinha pra mim! Ei, não fica gananciosa! Devolve! O que que você fez? Eu quase caí! Mas isso foi tão gostoso! Vamos suefar quem vai rodar primeiro! Uhul! Eu ganhei! Pimenta! Pimenta! Não! Mônica! Você me contaminou! Espero que eu vou ter sorte! Finalmente! Tô tão feliz de comer meu bolo! Com esses olhos de marmelada tão apetitosos! Vou decorar o mais rápido possível! Sim! Eu vou colocar tudo em cima do meu bolo! Olha que lindo! Awesome! Finalmente! Algo me espera muito, muito gostoso! Nossa, Yuzi! Não vou te alimentar! Vou comer tudo sozinha? Oh, sim! É que gostoso! Mônica, você acha que eu não vou pegar olho pra mim? Bom, sou a gananciosa! Nossa, esperei por tanto tempo! Finalmente! Vou comer esse bolo inteiro! Nossa, que velocidade! E o último olho eu vou comer assim! Ups! Não consegui um pouco! Mas eu consegui te pegar! Oh, realmente é muito gostoso! Aliás, come suas pimentas! Oh, não! Nem consigo nem olhar! Espero que não vou pegar fogo! Vamos! Eu vou te ajudar! Ai, que afaca! Então, corta esse monstro de fogo! Bom, vamos lá! Oh, uma mordida! Mas tô sentindo como fogo tá pegando em corpo inteiro! Isso não é suficiente! Você precisa comer o bolo inteiro! Não sabia que você é tão cruel! Oh! Não! Fogo é demais! Preciso salvar a Yuzi! Ufa! Melhorou! Muito obrigada, Mônica! Olá, pessoal! Faz muito tempo que eu não vejo vocês! Então, veremos o que a nossa pequena Vicky quer! Eu quero panqueca! Então, claro! Eu acredito que todos vão conseguir fazer esse trabalho! Então, aqui tem alguma coisa! Observem e aprendam como a Márcia resolve esse logo! Primeiramente, vocês têm que fazer os mesmos panquecas mais pequenininhos! Estão prontos! Diu? Por que você está sentada? Ah, sim! Claro! Claro! E eu também já tenho uma ideia incrível pra panqueca! E eu realmente tenho que preparar com as cores pretas pra fazer o meu cachorro favorito! Ah, sim! Desse jeito! Aqui tem as suas orelhas! A sua cauda! Boa! E agora eu tenho que colocar tudo com branco! E isso realmente está saindo muito bem! E eu acho que isso realmente vai ser muito incrível! Posso virá-lo! Oh, sim! Isso é tão fofinho! Oh, você saiu tão bem, querida! Ai, vovô! Não faça mais isso! Então, está na hora de eu também fazer as minhas panquecas! E essas cores eu não preciso! Por que vocês têm tantas cores se vocês podem fazer apenas uma única panqueca clássica? E agora vamos colocá-lo mais no prato! E vamos continuar! E sim! E o próximo? Oi! Jill! E isso realmente é pra Vicky! Vai, devolva! Ah, realmente você já comeu! Tudo bem! Você pode continuar! E eu farei novos! E agora por cima vamos colocar um pedacinho de manteiga! E mais um pouquinho, obrigatório, o mel! Oh, sim! Isso realmente parece ser tão apetitoso! Vovô, isso realmente cheira tão bem! Eu poderia comer! Você já comeu uma! Chef, o que você acha? É sim! Essa panqueca eu já fiz dois anos! E agora vocês vão ver como eu fiz as minhas panquecas mais deliciosas e coloridas! E agora vocês podem comer normalmente com leite! E agora vamos acrescentar um pouquinho de melancia por cima! E isso realmente está muito incrível! Você pode provar! Nossa, como são tão todos deliciosos! Eu vou começar com essa panqueca de cachorro! Hum? E olha, agora eu pareço com cachorro! E eu gostei! Isso é delicioso! Agora vamos continuar! Oh, sim! Isso realmente parece ser tão delicioso e colorido! Eu gostei do sabor! Legal! Oi! Parece que eu tenho um bigode de leite! Engraçado! Agora vamos provar as panquecas da vovó! E eu realmente gosto! Vamos logo provar! Sim! Isso realmente é muito bom! E eu nunca posso pensar! Isso realmente venceu! Então, parabéns vovó! E vamos continuar! Pessoal, tenha atenção! A nossa querida já terminou seu desenho! E ela quer um sorvete! Ok! Será feito! Oh, sim! Realmente eu farei isso! Agora eu tenho uma receita incrível de morango! Vamos logo pegar um pouquinho de morango docinhos! Vamos cortar em pedacinhos! E depois vamos colocar isso na nossa frigideira! É muito bom, vovô! E agora vamos acrescentar normalmente açúcar! E isso já basta! Agora vamos ligar o nosso fogão! Devemos mexer tudo muito bem! E vamos começar a conseguir um caramelo! Tio, querida, tenha cuidado! Oi, querida! Já falei pra você ter mais cuidado! Então tá tudo bem? Obrigada, vovó! Agora está melhor! E agora vamos colocar todos os nossos morangos nessa tigela! É boa, vovô! Então, que tipo de sorvete eu farei? Brócolis? Não! Com cebolinha? Não! Oi! Desculpe, gente! Eu não fiz isso de propósito! Apenas estou pensando! E sim, Nutella vai combinar! Primeiramente eu tenho que provar! Hum! Isso realmente é tão bom! E eu quero mais! Oh, sim! Por que nunca ninguém fez isso antes? Então, eu vou continuar com o meu sorvete! Vamos acrescentar um pouquinho de leite! E vamos colocar nessa tigela normal! E agora vamos colocar normalmente no nosso frigorífico! E olha como eu tenho esse frigorífico pequenininho! Tão bom! E eu também tenho algo muito mais específico nisso! E agora com esse frigorífico vocês podem fazer tudo em um minuto! E eu já pensei que o que eu farei? Eu farei com esse chocolate que vem com uma surpresa! Então, o brinquedo eu darei para a Jill! Interessante! Eu quero saber o que eu tenho! Nossa! Que gatinho tão fofinho! E ele consegue abrir seus olhos! Então, enquanto a nossa Jill está brincando, eu vou fazer o meu sorvete! Normalmente, vamos logo mergulhar e esmagar normal! E vamos espalhar com mais calma no nosso frigorífico! E agora cortar nesses pedaços e colocar na nossa tigela! E agora para mais efeitos, vamos colocar um pouquinho de ar! E por cima vamos colocar o caramelo! E podemos agora provar! Esse realmente saiu muito bem! E onde está o meu sorvete? Parece que também já está pronto! E agora vamos fazer umas bolinhas e colocar na nossa tigela! É muito apetitoso, não é isso, Jill? E onde está o seu sorvete? Sorvete? Sim, claro! Eu quase me esqueci e acabei toda a Nutella! Então, acho que tenho que fazer alguma coisa! Vamos acrescentar um pouquinho de leite dentro e vamos mexer isso muito bem! É perfeito! E agora falta apenas fazer com que ele fique mais congelado! E isso realmente tem que funcionar, porque eu já não tenho tempo! E sim, está pronto! Agora eu já posso provar! Por favor, querida! Boa sorvete! E agora eu quero provar esse sorvete! E isso parece ser tão bom! Hum! Isso é muito bom! Nossa! E eu nunca provei algo assim antes! Então vamos continuar! Oh sim, isso é tão rosa! Eu gostei! E o sabor? Realmente muito bom! E agora o que é que nós temos? Nutella? Legal! Vamos provar! Hum! Chocolate! Eu gosto! Então, parece ser muito difícil, mas vencedora foi a chefe! Oh sim! Boa! Boa! Eu venci! Obrigada! E aí pessoal, fiquem atentos! Nós temos aqui um novo desenho! Devemos ver o que ela tem! E dessa vez eu quero um coquetel de chocolate! É, sem problema! Claro, nós faremos! Oh sim, claro, já estou feito! Então, para o nosso coquetel eu preciso de sorvete! Então, qual é o coquetel que não tem sorvete? Primeiramente vamos colocar tudo no nosso liquidificador! E depois vamos acrescentar leite para ele! Então, o nosso coquetel vai ser de leite, por isso o leite não pode faltar! E agora parece que falta mais alguma delícia! Vamos acrescentar um pouquinho de marshmallow! Eu gosto! Então, o mais importante, eu não posso comer tudo! Vamos acrescentar nosso liquidificador e vamos mexer! Querida, você tampou ela? Oi! Eu realmente me esqueci! Agora todas nós ficaremos molhadas com o coquetel! Desliga, desliga logo! Sim, sim, vovó! Oh! Ah, sim, e eu realmente não pensei nisso! Eu não esperava algo diferente de vocês! Peguem silenção! Obrigada, chef! Desculpa, vovó, eu não queria fazer isso! Então, parece que ele já está pronto! Agora podemos colocar no nosso copo! E isso realmente é o meu favorito! Agora eu vou acrescentar por cima um pouquinho de chantilly! E um pouquinho de xarope! Então, olha apenas essa beleza! E agora por cima vamos acrescentar um pouquinho de granulados! Vamos provar um pouquinho? E agora podemos colocar por cima do nosso coquetel! Perfeito! Agora vamos acrescentar um pouquinho de palito e o marshmallow! E está tudo preto! Então dá que assim com o vovó! Oi, vovó! Desculpe, vovó! Não foi isso de propósito, está tudo bem? Então continue! Então tudo bem! Para o meu coquetel, eu preciso do meu chocolate! Vamos acrescentar uma colher! E a seguir vamos acrescentar o leite! E obrigatoriamente não podemos esquecer da banana! Vovó, o que você está fazendo? Oh, o quê? Aham, claro! Eu quase me enganei! Agora vamos misturar tudo muito bem rapidinho para que isso realmente fique com o coquetel! Meninas, eu penso que vocês se segurem porque isso pode voar! É sim, isso foi difícil, mas eu consegui! Agora vamos colocar isso tudo no meu copinho que me ofereceu a minha netinha! E vamos decorar com chantilly por cima, vamos colocar palinha e ela pode voar! Agora é minha vez! E agora eu consigo fazer isso de pressa! Vamos colocar um pouquinho de sorvete, uma colherzinha! E a seguir o leite, vamos colocá-lo e depois disso vamos acrescentar o biscoito Oreo! Vamos colocar isso no copo e vamos colocar isso logo aqui para ser misturado! Então, eu não farei apenas isso com chocolate de ovo, o que vocês acham dessa ideia? Sim, eu acho que isso realmente é legal! Vamos partir e com muito cuidado vamos colocar dentro do nosso coquetel! E agora nós podemos provar! Primeiramente decorar com chantilly e depois vamos colocar chocolate sneakers! E com isso vamos colocar por cima ralado! E isso realmente parece ser incrível como sempre, mas o sabor é ainda melhor! Colocamos palinha e está pronta! Nossa, parece ser tudo tão bonito! Então vamos começar logo experimentando! Nossa, é tão delicioso! E o que que é isso? Marshmallow, eu gosto! Hum, isso é tão bom! Então, a seguir eu vou provar o coquetel da minha vovô bonitinha! Oh, sim! Isso também é muito delicioso! Legal! E o último! Oh, isso realmente é tão bom! Oi, não! Ele desfez! É, tudo bem! A vitória eu darei para Jill! Boa! Finalmente eu venci! Bovô, isso é tão legal! Tchau! Tchau! Tchau!